Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Olá amigos da TV Santa Maria, estamos iniciando nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse o site da Associação www.apasmirs.org ou os perfis nas redes sociais no arrobaapasmeoficial. E hoje vamos falar um pouco sobre a conjuntura nacional e sua influência no trabalho dos servidores públicos federais, em especial os servidores da Universidade Federal de Santa Maria. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença da coordenadora da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, Loiva Marques, que está aqui em nosso estúdio para falar um pouco, a gente debater, trocar essa ideia de como está hoje a conjuntura em relação a esse assunto. Obrigado, Loiva, pela sua presença em nosso estúdio, satisfação em poder recebê-la em nosso programa. A gente quer saber inicialmente, Loiva, contigo, qual o posicionamento que o sindicato tem hoje em relação às reformas trabalhistas e previdenciárias, tendo em vista que até recentemente você, o próprio sindicato, a SUFISME, que é a Associação dos Servidores da UFSM, recentemente esteve em manifestação na praça, Saldanha Marinho, justamente pautando esses dois temas, reforma trabalhista e reforma previdenciária. Qual a posição do sindicato hoje, Loiva? Bom, primeiro, agradecer o espaço, acho que é mais uma oportunidade que nós podemos sair colocando um pouco sobre essas pautas, que são pautas que não diz respeito só à categoria dos servidores, século administrativo e educação, são pautas que diz respeito à universidade, à comunidade e a todos os trabalhadores, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Porque a pauta da reforma da Previdência e a pauta da reforma trabalhista, ela vem no sentido de trazer, e aí já colocando ali a posição enquanto entidade sindical, enquanto federação, de que nós somos radicalmente contrária a qualquer tipo de propostas que vem no sentido de tirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso é tanto na reforma trabalhista, inclusive a reforma trabalhista, ela atinge mais especificamente o setor dos trabalhadores e das trabalhadoras da iniciativa privada, então ela vem no sentido aí que a gente até diz que é um retrocesso à CLT, toda a CLT, todo um trabalho que a gente tem no sentido que deveria ampliar os direitos, deveria melhorar com a reforma trabalhista, ela vem colocar isso em checkmate. Então, todo um trabalho que muitas pessoas fizeram para conseguir um certo avanço, ela vem no sentido, enfim, de estar tendo um retrocesso. Principalmente o que coloca ali os trabalhadores e as trabalhadoras, no caso a reforma trabalhista, com tudo aquilo que a gente discute enquanto no próprio direito, que é de direito adquirido, isso vem tudo por terra, né? Fica sendo o que? O negociável que vale o que é o negociável entre a relação do trabalhador com o patrão. E é lógico que nós sabemos como que se dá esse processo de negociação com o patrão e o trabalhador. Muitas vezes o trabalhador, até mesmo por medo de perder o seu emprego, acaba, enfim, retrocedendo a um direito que tem. Então, é uma reforma perversa que atinge os trabalhadores da iniciativa privada. A reforma da Previdência, então, ataca a todos e a todas, tanto na iniciativa privada como também no setor público e vem também no sentido de acabar com a Previdência Pública. Na verdade, a grande função que está sendo colocada é que nós não tenhamos mais a Previdência Pública. Isso vai fazer com que os grandes fundos de pensões, que já, inclusive, já existem, a gente sabe que no setor público a Fompresp, ela já é uma realidade. Servidores, por exemplo, novos que ingressaram, já tem a Fompresp como algo dentro, inclusive, das suas vidas, que não tem mais aposentador integral. Eu não sei se você é novo na universidade, mas sim, né? Então, você já, eu não sei se você já ingressou, acho que no novo regime, né? Mas todos os trabalhadores, a partir de 2003, não me engano, eles já entram na realidade da Fompresp. Ou seja, eles já não têm a integralidade, então eles vão ter, para manter o seu salário integral, um fundo de pensão. Isso com a reforma da Previdência, e olha para cá, que foi. Já tem essa transição ali, porque antes eles podiam optar. A partir de 2003, não tinha opção, ela era sumar. Ela tinha assim, o servidor, tanto docente como técnico, eles ingressavam, a adesão era já, né? Já tinha que ser feita. Depois eles tinham um tempo de três meses para enviar um e-mail para o planejamento dizendo que não querem ficar dentro da Fompresp. Então, eles teriam esse prazo de três meses aí. Com a reforma da Previdência, com a lógica da reforma da Previdência, esses fundos de pensão, e aí principalmente os fundos de pensão privado, ganha muita força. Porque o trabalhador, até vou fazer um parênteses, isso se o trabalhador, né? Conseguir manter um emprego para poder ter um salário, um razoável salário, para poder, inclusive, investir no próprio fundo de pensão. Se a gente for falar da grande massa da maioria da população, com o salário que recebe, ou um salário mínimo, uma média de salário, ela não consegue nem pagar um fundo de pensão. Então, vai acabar ficando lá, se aposentando ali com uma miséria. Então, mas aqueles que ainda têm um salário razoável, vai acabar engordando os fundos de pensão privada aí, dando muito dinheiro para os grandes especuladores e grandes bancos, mas, infelizmente, não se sabe qual é a garantia lá no final do processo. E aquilo que investiu vai ter esse devido retorno. A gente viu recentemente, a questão da Varig, né? Fundos de pensão da Varig, né? Que foram investidos, trouxe um certo sinal amarelo, né? Em relação a fundos de pensão, a utilização também dos recursos de fundos de pensão para outros interesses que não realmente de pagar e subsidiar futuramente as aposentadorias das pessoas, né? Quem ganha é os grandes investidores, mas o trabalhador lá da base que investe, coloca, ele não tem essa garantia. A gente até diz que é uma assinatura de um cheque em branco. Não sei aquilo que eu depositei, que eu investisse, no final eu vou ter aquilo que... A garantia, não tem essa garantia. A gente sabe que não só no Brasil, mas tem grandes exemplos aí de fundos de pensão em vários países que acabaram quebrando. O próprio governo, né? Alegra, muitas vezes, que ele tem que utilizar o recurso, às vezes, para pagar outro. Usa a previdência para subsidiar para outras questões, né? Então, se na mão do governo, muitas vezes, já é duvidoso, imagina, às vezes, né? Em mão privada, né? O que tu não sabe o controle, que dependendo da questão do mercado, como está, e o mercado, a gente sabe como é que ele se movimenta, ele a toda hora está mudando, enfim, tu não sabe qual é a lógica que vai se comportar. Então, não há uma garantia. Será que hoje, Luiz, nós temos rombo na previdência mesmo? Hoje, tanto na previdência pública, quanto na privada. O governo alega que é preciso reformar para poder minimizar esse rombo que existe na previdência. Será que existe mesmo? Ele existe? É verídico ou isso está sendo manipulado, de certa forma, pela mídia ou pelas pessoas? Bom, os técnicos que a gente tem acompanhado aí, inclusive técnicos da Receita, que tem feito todo um trabalho, inclusive da Auditoria da Dívida Cidadã Pública, que trabalha exatamente em cima de números, eles têm cada vez mais provado que existe o superávit. Num ter, de um ano, desse ano para cá, eles colocam que houve um pequeno déficit, tá? Muito pequeno. Mas esse déficit é, eles até associam, eles fazem uma associação bem interessante, que é a previdência, né? Que ela também atinge não só a questão da aposentadoria, mas os benefícios sociais, eles colocam que é um grande cofre, e esse cofre, ele não tem fundo. Por quê? Ele entra, né? O trabalhador ali, paga a sua previdência, o par, e isso sai, ou seja, sai como você acabou de dizer, desvia para outras finalidades, para outras finalidades que não é a questão das aposentadorias e dos benefícios sociais pelas quais o cidadão e a cidadã contribuem para que tenha isso. E aí a gente sabe, né, nesse país, o que que nós estamos aí em termos de desvio, muitas vezes para financiar pagamento de candidatura de partidos políticos, de parlamentares que têm seus interesses, mas a gente sabe que eles desvinham para tudo. Uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente colocar que muitas vezes a população, ela não entende, né? Que se hoje, porque o governo, ele diz que tem que fazer a reforma da previdência e atacar na base, né? Atacar o quê? Tirando o jeito dos trabalhadores e trabalhadores. A gente sempre faz uma grande pergunta ali, por que que o governo não vai fazer auditoria, por exemplo, da dívida pública? Será que todos nós, os cidadãos e cidadãs, sabem quanto nós já pagamos essa dívida, tanto a dívida interna como a dívida externa? Por quê? Parece ser impagável, né? Parece ser impagável, na verdade. Se pagando, a gente não sabe nem quem está se pagando. Então, é necessário que se faça essa auditoria para ver o que, de fato, nós já pagamos. Se nós já pagamos, tem que pagar mais. E, no nosso entendimento, já pagamos há muito tempo. Uma outra questão que é por que o governo não vai atrás dos grandes sonegadores, né? Que não pagam imposto. São mais de 787 trilhões de dívida não pagam pelo grande capital, pelos grandes empresários neste país. Os bancos, os maiores devedores, os bancos privados, os maiores devedores, por que que não vão atrás? Porque, infelizmente, a gente sabe que essa banda podre que está sendo colocada ali tem os grandes interesses, né? Do grande capital, de uma pequena burguesia no nosso país, que mantém as grandes fortunas nesse país, um percentual lá em torno de 6% a 10% que mantém as grandes fortunas. Então, infelizmente, os governos acabam governando para isso e tem que atacar em quem? É você, é no servidor público, é no trabalhador lá do comércio, para retirar direitos, para que? Manter o privilégio de quem deveria, inclusive, começar. O próprio governo, inclusive, né? Se a gente for ver, na questão da previdência, o próprio governo não coloca só a contrapartida que deveria colocar. Então, por que que não começa por aí? Sim. E, a questão também, recentemente, essas reformas do governo, inclusive, propuseram inicialmente a alteração em alguns direitos voltados ao direito das mulheres, né? E alegando a busca pela igualdade de gênero entre elas, né? Você acredita que a participação das mulheres na política, no mercado de trabalho, ainda é insuficiente, está quendo o seu potencial? O que que poderia ser feito nesse sentido? As reformas são suficientes ou não deveriam ser pelas reformas e mecanismos de inserção da mulher no mercado e na política brasileira? Bom, o teor das reformas, é interessante a gente estar colocando para a população ali o que que ela ataca, né? Então, ela ataca a questão do tempo de contribuição ali, ela vem modificar a questão da idade, né? Entre homens e mulheres. E aí, eles usam toda uma bandeira de luta de todas as mulheres de que nós queremos isonomia na relação de trabalho, na ocupação de cargos, na política salarial, né? Que ainda nós temos os menores salários, inclusive ocupando os mesmos cargos. Então, utilizam dessa bandeira que nós buscamos igualdade, isonomia na questão do tratamento e traz para igualar o tempo entre homens e mulheres. Esquecendo, e aí eu digo que é uma reforma extremamente conservadora e machista, esquecendo que essas trabalhadoras mulheres, elas têm dupla tripa jornada. A mulher é aquela que estuda mais, hoje tem uma pesquisa que as mulheres, elas estão buscando o conhecimento muito maior, mais que os homens, estuda mais, elas têm a casa, elas têm os filhos, então ela tem a dupla tripa jornada. Não esquece esse diferencial e acabam colocando essa igualdade. Embora estão aí fazendo um jogo, né? De 65 anos passar para 62, coisa que isso altere muito significativamente a proposta, não altere. Então, é assim, uma visão extremamente conservadora, machista que nos coloca esquecendo toda a nossa vida que a gente tem, além do trabalho, no cotidiano, no dia a dia das nossas vidas. Não seria por reformas, então, né? Que se poderia justamente incentivar a participação da mulher mais no mercado de trabalho e na política. Não, a participação das mulheres, eu acho que nós temos que incentivar. Eu acho que as próprias mulheres, elas têm que entender esse processo e nós, inclusive, enquanto entidade sindical, nós temos um grupo de mulheres, um grupo de trabalho que a gente discute o empoderamento das mulheres, como se dá a importância da participação das mulheres em todos os espaços, não só o espaço da gestão que, infelizmente, hoje, se a gente for ver dentro das universidades, dentro de vários outros espaços institucionais, ainda nós temos poucas mulheres assumindo, sendo convidadas, chamadas para serem protagonistas do processo da gestão. Ainda é muito pouco, é tímido ainda esse processo. Daí é que nós ainda não conseguimos ter, olha que eu já tenho 23 anos de universidade, uma mulher reitora. Nós não conseguimos chegar a esse patamar de ter uma mulher reitora. A gente até apenas teve homens dirigindo esse processo máximo da gestão. Então, é necessário que mulheres se coloquem à disposição, que as mulheres apostem nessas mulheres empoderadas, que tem, logicamente, eu falo aqui de mulheres com trajetórias de luta, com mulheres comprometidas com a luta, como no caso a gente com a universidade pública, enfim. Então, é necessário que a gente se coloque. Nem falo mesmo até na questão do campo, não só da gestão, mas da própria política. Eu tive a experiência de concorrer dentro do partido que eu milito, enquanto candidata vereadora, e o quanto isso é difícil dentro dos partidos políticos, é a participação dessa mulher e mais, fazer com que elas sejam valorizadas uma campanha feminina do que uma campanha masculina. E mesmo assim, olha, isso é um debate que a gente faz, até mesmo nos partidos de esquerda. Não é um debate tão simples, ah não, isso só se dá nos partidos considerados sendo, enfim, direita, que isso não. Dentro dos partidos de esquerda ainda a gente tem que quebrar tabus, resistência de que não basta apenas colocar uma mulher para ser uma candidata, mas ela tem que ser encorajada, até na questão da participação financeira, de dar ajuda para que essa mulher possa ter um pleito. Temos suporte em conjunto que possa justamente valorizar essa candidatura. Sabe, loiva, que esse nosso assunto é fantástico, mas o nosso programa tem intervalo e a gente vai ter que ir para o intervalo e vocês que estão assistindo, assegurem que nós já voltamos. Na vida você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa Apasme na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Dando continuidade à nossa entrevista, estamos recebendo em nosso estúdio aqui a presença da coordenadora da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, Loiva Marques está aqui conosco, desde o primeiro bloco, analisando, fazendo uma análise da conjuntura nacional em termos dos servidores públicos, trabalhadores privados inclusive também. Então a gente quer saber agora mais focado para o nosso dia a dia aqui de Santa Maria e também do trabalho das universidades federais. Loiva, você como membro do sindicato, representante da Associação dos Servidores, que também é uma entidade sindical, a gente quer saber quais são hoje os principais desafios enfrentados pela carreira dos técnicos administrativos em educação, tanto em nível local quanto em nível nacional? Bom, eu tive a oportunidade de ser uma das diretoras da FASUBRA no período lá de 2005 a 2007, quando nós estávamos na luta pela implementação do nosso plano de carreira. Aliás, uma luta que desde 1994 a gente tem feito lá para que o servidor técnico administrativo tivesse uma carreira. A gente tinha lá na época do PUC de 87 apenas uma tabela salarial com várias distorções, que não havia um servidor, estudava, fazia curso, mas não havia nenhum ganho dentro da sua professão. E é importante dizer que a carreira é importante para a melhoria do nosso trabalho, do desenvolvimento das nossas competências para atender com qualidade o usuário, que é para isso que nós servidores públicos, quando somos investidos num cargo público, é para atender. E a carreira é um elemento que faz com que os trabalhadores e a educação, o estudo se aperfeiçoem e possam dar um bom resultado no trabalho. Bom, nós em 2004, 2005 a gente aprovou um plano, um plano de cargo, de carreira. Não chega a se efetivar um plano de carreira como a gente pensava no início, mas ela acabou nos ajudando, nos possibilitando algumas políticas de melhoria no desenvolvimento, como por exemplo, um servidor poder fazer o seu mestrado, especialização e isso se valorizar. Então, isso incentivou muito, inclusive, esse período até agora, dos próprios servidores buscar a sua formação, né? O pessoal lá de ensino fundamental, buscar o ensino médio, a graduação... O conhecimento profissional. O conhecimento profissional. Hoje a gente tem, assim, um número muito bom, né, de servidores com especialização, com mestrado, alguns já tentando ingressar dentro do doutorado. Mas ainda, lógico, que tem muitos desafios, né? Ainda é bom ressaltar que nós, dentro da educação, nós ainda somos, né, embora a gente teve algumas melhorias dentro da própria carreira, ainda temos o menor piso salarial dentro da educação e o menor teto. Ainda temos o menor teto dentro mesmo, um trabalhador lá com 30 anos, enfim, ele aí a gente tem o menor teto. Então, isso é um grande desafio. Eu acho que nós só perdemos para o Ministério da Saúde, em termos de técnico ali, né, para dar saúde. Mas em termos de regime jurídico único, eu tô falando dentro da educação, né, que os demais são o melhor patamar, nós somos ainda o menor piso e o menor teto. Isso com todas essas alterações que houve significativas no que diz respeito ao incentivo à qualificação, que acaba dando uma melhoria. E é bom dizer também que nós não temos data base, né, gente. Então, muitas vezes, a comunidade não entende esses processos de greve que tem. Todas essas pequenas modificações que a gente teve foi com muito processo de luta, porque nós não temos negociação coletiva, né. Então, não tem como nós chegar e sentar lá, o governo não chama, embora na lei garante que teria que ter revisão anual de todos os salários do regime jurídico único e essa lei não é cumprida, nunca se ouve, nunca o governo cumpriu com essa lei. Então, para a gente ter algum determinado, e aí não é nem aumento salarial, é defasagem... Às vezes nem se conhece, acho que nem existe a lei, porque basicamente nem é aplicada. Existe essa lei, então, né? Existe a lei, que deveria ser corrigida anualmente, mas nunca foi cumprida. Como não é cumprida, pressupõe-se, às vezes, que a grande população não sabe que isso existe por lei. Sim, existe por lei que tem que ser. E aí é todo o regime jurídico, não só os servidores federais do âmbito da educação, mas no conjunto. Então, tem que acabar fazendo uma greve para quê? Para abrir processo de negociação, porque não tem negociação coletiva. E aí a gente sabe quais são as defasagens, não chega nem a recuperar a inflação. Nessa última negociação aí, dividida em dois anos, a gente teve 10%. Se a gente for aplicar hoje, a gente já está com perdas de mais de 26% daquilo que a gente conseguiu. Então, é uma luta diária. Isso continuaria, então, porque a gente descumpriu a legislação ainda, né? Descumpriu a legislação. Não pepou essa déficit da inflação e ainda por cima, né? Sendo questionado por não fazer greve, inclusive. Então, não há aumento, nós não temos aumento há muito tempo, porque a gente tem uma reposição de perdas e mesmo assim não se consegue repor as perdas em função da inflação e essas questões aí de incentivo da qualificação. Então, infelizmente, isso é um desafio. A data base é uma grande bandeira de luta do conjunto dos servidores federais que nós pudéssemos ter a data base, como tem a iniciativa privada lá em maio, e vai negociar o índice. Não, nós, infelizmente, não temos. Então, para que a gente possa ter alguma melhoria, infelizmente, a gente tem que parar as nossas atividades, porque ninguém quer parar as nossas atividades, para que a gente diga, ó, queremos ser ouvidos e vamos negociar o mínimo. E é o que, e eu, grande dúvida, é o nosso. E é o que a gente precisa fazer essa união e compreensão também da população em relação a esse sentido. Outra questão também, Lua, que tem chamado a atenção, é como é que está hoje a questão dos servidores, hoje, do regime jurídico único, que estão atuando no Hospital Universitário de Santa Maria, que é administrado pela Ibsera, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é de cunho seletista, né? Como é que ficou essa questão? Eles estão cedidos? Como é que se reportam a quem em relação à subordinação patronal, em relação à questão de pontualidade e asfidelidade? Como é que isso está hoje, Lua, dentro do Hospital Universitário de Santa Maria? Bom, em primeiro lugar, nós fomos, praticamente, contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nós entendíamos que o problema dos hospitais não se resumia na questão da gestão e sim de financiamento público. Tanto isso é verdade, que hoje, com ela implementada, o USMI continua sendo manjado, de problemas de superlotação e de problemas financeiros. Então, a tese que nós falávamos que tinha que ter investimento público, financiamento público, ela foi comprovada porque os problemas do hospital não foram resolvidos e continuam lá. Hoje tem dois, na verdade, hoje tem vários regimes, né? Porque a gente tem o regime seletista, que é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ainda mantém o regime jurídico único, logicamente, dos trabalhadores e trabalhadores que já estavam lá. E nós temos toda a questão, ainda, de contratos por outras empresas privadas. Então, a gente tem vários cenários bolsistas dentro daquele espaço ali. É uma mistura de quadros, digamos assim. De quadros, né? Então, tem os terceirizados, né? Que eles estão terceirizados. O seletista, o regime jurídico único e, logicamente, até bolsistas, estagiários, enfim. Mas, assim, mais especificamente, essa relação... Difícil é de controlar, inclusive, isso, né? Difícil, né? Difícil, né? Isso é complicado, né? Em alguns momentos, entra em choque. Quanto à questão da cedência. A questão da cedência, na época, os trabalhadores do USM, a gente fez um trabalho, juntamente com a entidade, e eles disseram que não queriam ser cedidos. Aqueles que são cedidos foram porque optaram, né? Basicamente, aqueles que almejaram os cargos, então, os seus cargos acabaram sendo cedidos. Mas, a grande base do USM, eu lembro que a gente fez reuniões com a administração, que eles não queriam ser cedidos, manter lá o regime jurídico único. Tem muitos problemas, sim. A gente tem acompanhado uns problemas de relações. Muitas vezes, os trabalhadores do regime jurídico único sentem ser como se fossem abandonados pela gestão, que parece que é uma valorização de quem entrou pela EBSER. Tem muitos conflitos, tem muito adoecimento lá dentro. A gente tem acompanhado muito de perto esses conflitos e essa relação. Então, é preciso que a gestão, ela entenda que lá dentro do hospital tem, sim, servidores, seco administrativo do regime jurídico único, que tem sua lei específica, que tem seu programa de capacitação específica, que tem a avaliação que é dentro de um quadro de carreira e, como tal, tem que ser trabalhado nessa visão e não dentro da visão lá da gestão que é de CER. Ela administra, mas ela não pode alterar o que eles são do regime jurídico único e também os pressupostos de política, de carreira e desenvolvimento têm que ser dentro da nossa carreira. Então, ela tem que fazer. E a gestão como um todo, aí eu digo, para a reitoria de gestão de pessoas, reitor, tem que estar atento, tem que acompanhar, porque, embora tenha uma empresa que é a gerência, inclusive, vem do planejamento de lá, é regime jurídico único e eles são responsáveis por isso, então, tem que tomar pé e não pode deixar que vire esse problema, esse caos e esse adoecimento. Esses conflitos que existem. Conflito e muito adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras que nos relatam o dia a dia dentro do hospital. Isso é ruim. Por que isso é ruim? É ruim para os trabalhadores, é ruim também lá na conta da sociedade para quem você vai prestar um trabalho se você está dentro de um processo de pressão. Porque a gente vai ter, provavelmente, enfermeiros com atestado, médicos com depressão, com estresse, e isso, se não for levado em conta, vai impactar para a sociedade que não vai ter serviço à sua disposição. Você imagina que um trabalho dentro do hospital, já pelo princípio, ele já é um trabalho que há uma atenção maior, enfim, é difícil. É mais estressante. Agora, ainda por isso, ainda tem toda a questão das relações de trabalho conflitos e isso acaba agravando muito mais o palco. Outro ponto também, Lu, que eu gostaria de falar contigo, a relação dos cursos de pós-graduação por cidade de serem cobrados isso. Já há um movimento em várias IFEs, instituições gerais de ensino superior, para a cobrança dos cursos de pós-graduação. Como está isso hoje no nosso caso da universidade e qual é o posicionamento do sindicato em relação a esse? São, infelizmente, medidas que são colocadas aí no sentido de trazer a privatização para dentro do espaço público. Lógico que nós somos radicalmente contra qualquer tipo de cobrança de taxa, seja na graduação, na pós-graduação, no mestrado, em projeto de extensão, dentro de uma universidade pública. Você imagine... Mas a reitoria alega problemas de financiamento ao médio prazo da universidade. Mas aí não é um problema, a gestão, ela tem que cobrar, é do planejamento, é do Ministério da Ciência e Tecnologia, é do Ministério da Educação. Ela não pode descompromissar o estado que tem que ter e, através disso, usar subterfúgio para fazer cobrança e resolver o problema, que não é cobrando taxas. Se hoje eu inicio cobrando taxas de pós-graduação, daqui a pouco eu posso cobrar da graduação. Então, a finalidade, ela é pública. E se tem problemas financeiros, ela tem que fazer a cobrança do estado que tem que ter o compromisso. Então, não pode. Isso é uma desculpa de quem acha que tem uma visão privatista. A universidade, ela é pública. Em todas as suas instâncias, em todas as suas áreas de ensino, ela tem modalidade, ela tem que ser pública. Então, é um equívoco político, de concepção, querer trazer o viés privado para dentro de uma universidade pública. Até porque a pós-graduação já consegue, às vezes, vários projetos que já conseguem subsídio extra, muitas vezes, né? Além do orçamento principal da instituição. Então, isso, de certa forma, acaba sendo também uma fonte de financiamento, né? Não necessariamente precisa, então, do ponto de vista do sindicato, recobrar das pessoas, dos alunos, para ter acesso à pós-graduação, né? Loura, a gente sabe que o nosso assunto aí é vasto. O nosso programa está chegando ao fim. Te agradeço pela tua participação, presença nesse debate. Certamente terão mais oportunidades e mais assuntos e a gente vai te chamar aí para debater e analisar com a gente essa conjuntura aí. E vocês que estão nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa A Paz Bina TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção